Sonhar com peixe frito, sonhar contigo por toda a vida Sonhar contigo, meu amor, minha querida E ter-te sempre juntinho a mim Sonhar contigo, meu amor, até o fim Olha, este é o meu maior desejo Calar tua boca, calar tua voz com um longo beijo E ter-te sempre juntinho a mim Viver-te amando, meu amor, até o fim Eita que você cantou dos... opa, você cantou Eu acho que eu vou cantar que nem Roberto Carlos, é a minha aveia Espreme a aveia, rapaz A aveia artística, estou espremendo Espreme, rapaz Quem é o cantor? É Chiquinhos É? Chiquinhos? É Eu ia falar sobre o quê? Ah, sim Eu cantei, me empolguei demais Sonhar com peixe frito Aí tem que saber os detalhes, né, velho? Sonhar com peixe frito para comer é bom É benção Sonhar alguém fritando um peixe e ele se mexendo Esse peixe é você Entendeu? É Então, sonhar fritando carne ou peixe Se você estiver fritando peixe para comer com seu marido ali Ou com seu namorado ou com a sua família Aí o peixe é comida Mas simplesmente sonhar com um peixe desconectado da situação Um peixe sendo fritado Ou uma carne sendo fritada Se ele der uma mexidinha um pouquinho Esse peixe é você Esse peixe é você Estão fritando tua vida Esse peixe é você Esse peixe é você Quem que entendeu? Senhor não, senhor não Senhor não, meu gatinho Ele é tão sabido Ó, então vamos beber um copo d'água Vamos ver O que é que você entendeu, mulher? Hã? Bem, você assar um ovo Assar um peixe, um pedaço de carne É totalmente normal nos sonhos Isso significa comida Porém, se o sonho for desconectado Ou seja, não tiver nenhuma outra conexão De repente você sonha alguém assando um peixe E o peixe meio vivo Ou assando muito Estão fritando tua vida O que é, rapaz? O que foi? Estão te lascando, velho Estão te fritando, meu irmão É, isso é toda história, Maria Lameirão É Ai, ai Então assim, pastor Estou assando um peixe frito aqui Para comer com a Emenda Gilda Com Maria Lameirão Senta aí, Maria Lameirão Aí não é nada disso É comida e abundância Pastor, era muito peixe assado A minha energia não gosta de fazer peixe Cozinhado, cabeça de peixe para mim Aí, tudo bem É comida, abundância, maravilha de Deus Mas se você sonhar Alguém assando um peixe Desconectado Sem mesa, sem cadeira Sem comunhão Não tem ninguém esperando para comer Então esse peixe é você Então esse peixe é você Esse peixe é você Esse peixe é você De Jesus Estão te lascando Estão te fritando Estão metendo a língua em você Pode ser peixe Pode ser peixe Pode ser carne Pode ser alguma coisa fritando Entendeu aí? É Esse peixe é você Esse peixe é você Tem alguém te fritando Então os sonhos Precisa de detalhes Detalhes Tão pequeno De nós dois Está respondido? Hein?